Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lindo o carro, o valor dele hoje Olha, esse carro, top de linha, comecei ao top de linha, R$ 77 mil Ligue para cá e obtei informações, operadora 3-1 2109-3003 Ok, tem o celular que fala com você, né, Júnior? O meu é 8781-3422 Obrigado a você, Júnior, ótima tarde Kencham, muito obrigado a você Feliz das minhas horas, tá bom? Tá, você também É isso aí, TV Car Negócio para a gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas Alô pessoal, de volta com mais ofertas, continuo no Vale do Aço e dando boas-vindas para a Extra Mais É isso mesmo, vamos saber o nome primeiro com o Wallace, hein Wallace, como é que vai, tudo bom? Tudo jóia O nome aqui é Extra... Extra Mais Automóveis Isso, você tá vendo aí fora, vamos falar o endereço para o pessoal saber? Isso, aqui tá localizado na Avenida JK, número 1515, Jardim Panorama, perto do trevo do Panorama com Canaã Olha só que legal, o primeiro carro que eu tenho é Vectra Esse Vectra é de 2001 GLS, 8 válvulas, completo, com ar digital, carro super novo Esse carro eu posso fazer hoje a R$ 21.800,00 Essa é a F250? Isso, essa é a F250, ela é modelo tropical, 8 lugares, motor MWM, né, 6 cilindros Esse carro, a tabela dele hoje é R$ 67.800,00, até para o 65,00 ela vai embora Golfinho Isso, esse é o Golf 1.6 2003, completo, com banco de couro Esse carro hoje eu faço ele a R$ 24.800,00 Vamos lá, agora eu tenho o que? É Celta? Isso, esse Celta ele é 2003, 4 portas, com vidro elétrico, trava elétrica, carro super conservado Hoje eu faço esse carro a R$ 16.900,00 Aqui eu tenho EcoSport vermelho Esse, esse EcoSport, ela é a XLS, completa, hoje eu faço ela a R$ 26.900,00 também R$ 26.800,00, nosso profeta agora é o que, Fico? Esse é o Uno 1.093, duas portas que vocês estão vendo aí Esse carro hoje eu faço ele por R$ 5.800,00 Honda Civic, que bom Isso, esse é o New Civic, 2008, automático, um carro super conservado também Hoje eu faço esse carro por R$ 49.800,00 Você vê a diversidade do rapaz, que ele tem motos, olha quantas motos Mostra a quantidade de motos aqui para mim Bastante motos, de todos os gostos Olha a quantidade de motos que o rapaz tem aqui, olha E essas motos, que eu desculpe te interromper, eu troco também em carro mais caro, a gente volta a diferença Ou em outra moto mais barato Em específico nós vamos falar daquela amarelinha, a gasgasa A gasgasa, essa é a top, o povo gosta de subir a Vituruna aí Muito bem, pode falar dela Essa gasgasa é a 200 cilindrada, uma moto super nova também, que vocês estão vendo aí, conservada A tabela dessa moto, que é de mercado, é R$ 10.500,00, eu vou vender ela por R$ 7.800,00, gente Troca também em carro, tá? Bom, 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 e aqui eu tenho um gol para finalizar Isso, esse gol é 2001, motor plus, certo, 1.0, 16 volvos, esse carro eu vou vender ele por R$ 14.500,00 R$ 14.500,00, agora quer saber como é que faz para falar com o Wallace? É pelo telefone e com a boca, né? É lógico, com certeza 31-8675-1846 Aqui no Vale do Aço Isso, e 31-3821-4726 Seja bem-vindo Muito obrigado E aguardo vocês me ligarem aí, tudo bem? Sucesso para você TV Car Negócio, para a gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas GV Autopeças Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro Você encontra aqui pelo menor preço da região Para-choque, faróis, amortecedores, kit de embreagem e toda a linha de suspensão Freios e injeção Utilize nosso serviço de tela entregas GV Autopeças Rua 13 de maio, número 119, bairro São Paulo, em Valadares Telefone 3277-8600 GV Autopeças Olá pessoal, de volta com mais ofertas E eu falo aqui da Total Chevrolet Concessionária Chevrolet De Teoflatone região Chega você, Miguel, como é que vai? Tudo bom, meu amigo? Beleza? Devido ao grande sucesso da grande promoção da Total Chevrolet No último final de semana No último final de semana Exatamente, a gente está mantendo aí, né? Todas as condições que foram praticadas nesse último final de semana Feirão nacional, mega feirão, né? Todas as concessionárias Chevrolet do país envolvidas nesse ferão Que foi chamado de Breca Varejo, né? Brecou tudo um dia antes e no final de semana Show de bola, vendemos muito, né? Os nossos números foram bastante satisfatórios Em função disso, a gente está estendendo nessa promoção Para os próximos dias E para começar, olha só, vamos lá Primeira oferta que eu tenho, está no Celta Nós estamos praticando um preço aí de R$ 23,940 no Celta, duas portas R$ 23,940 R$ 940, rapaz E um carro 2011, né? Então, 2011, no caso, modelo Celta 2011 para você E é claro que nós aceitamos o seu carro na troca Nós temos uma linha de financiamento também aí para você, não é isso? Exatamente Tudo esperando para você fazer um ótimo negócio A segunda oferta que nós temos está no Classic Classic também, 2011, né? A partir de R$ 26,990 R$ 26,990 Meu querido amigo que está nos assistindo agora Sai de zero quilômetro Classic zero quilômetro A partir de R$ 26,990 É 2011 e continua no mesmo valor ainda? No mesmo valor, né? A partir de R$ 26,990 Sai de Classic zero quilômetro É o novo Classic Agora, olha o carro que chegou fazendo o maior barulho aí É a Montana, essa que você está vendo aqui, olha só Nova Montana Com maravilhoso o carro, né? Mudaram a roupa do carro, mudaram o interior do carro, né? Mudaram a frente do carro Excepcional, né? Estou parecendo ágil Exatamente, o interior também muito bonito Um design bastante avançado Um carro com muita capacidade de carga É a maior capacidade de carga da categoria Olha só Esse carro está saindo a partir de R$ 31,900 Para obter informações, falar direto com o Miguel Olha, o código de área é 33 E o telefone? Fala no 3522-3690 Ok Ou pelo celular? Fala no celular comigo No 8825-2643 Fala direto comigo Obrigado você, Miguel Ótima tarde, bons negócios TV Carna, o negócio pra gente é coisa séria Vamos lá, próximas aulas